Salve galera, tô com elas paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mano, saiu novidades aqui da próxima atualização Caraca, mano, é que ele gostou mesmo dessa imagem aqui Coloca a imagem nobre, mano, três publicações com a mesma imagem, né mano? Já vê que o negócio ela gosta de repetir mesmo, tá galera? Vamos lá, tem uma tradução aqui, você lançou uma hora atrás Vou traduzir esse trem aqui, tá? Beleza, e olha aí, olá sobreviventes Como prometido, postamos as respostas às suas perguntas É apenas a primeira parte, já que você fez um monte de ótimas perguntas, né? Somos gratos por vê-lo tão ativamente envolvido na vida do Last Day, né? Fico na expectativa dos seus comentários, vamos lá Então tá aqui, ó, pergunta Devemos esperar novas variações de animais de estimação? Especificamente gatos, cavalos e novas raças de cães? E olha a resposta Pretendemos adicionar uma nova raça de cachorro Pela qual você está esperando muito em breve Qual será? Porque eles tiraram uma, né galera? Porque eles não... Cadê o Kordi? Que entrega a moeda por dia Eles tiraram, né? Cadê o Kordi? Traga... Eles vão... Eu espero que não seja... Eu espero que eles tragam o Kordi de volta e adicione um novo Né? Porque se vir com um... O Kordi eles tiraram já, né? Beleza, isso daqui já... Cadê o Kordi? Cadê? Tirou por quê? Né? Não vem mais A gente se vê no passo Cadê? Agora vamos lá É... Uma nova raça de cachorro, tá? Estamos considerando a possibilidade de introduzir outros animais no jogo também, né? Então é aquela, né? A gente pensa em fazer, porém vai demorar O que eu estou achando? Olhando para o mapa Tá, pergunta Olhando para o mapa podemos ver muitos espaços em branco Você planeja introduzir novos locais para tornar o mundo mais cico? Que bosta Sim! Cadê a Floresta Vermelha? Não, mano, ela não pega Eu tenho certeza que ela pega só se responde as perguntas que ela quer, tá? Galera É óbvio, né? Eu duvido que ninguém... Cadê a Floresta Vermelha, né? Vamos lá É... Sim! Estamos trabalhando nisso E territórios desconhecidos estão mais próximos do que parecem É? Era isso? Tá Pergunta Você planeja adicionar novos mercenários aos já existentes? Grave vídeo só já sobre isso, tá? Sim, ela já vai adicionar Tá, galera? É aí, ó É... Pretendemos expandir regularmente a lista de mercenários ativos no futuro E um deles será introduzido no jogo muito em breve, né? Olha isso daí Na próxima atualização, tá, galera? Eles já vão trazer dois novos aí, né? É... Até você não pode prescindir de uma boa companhia do apocalipse zumbi, né? É... Pergunta Você planeja substituir a tela de carregamento humano? Olha as perguntas, velho Que ela tá respondendo Vai mudar o meu jogo a tela... Não, tá, beleza Tá, tá, tá É, vamos lá Planeja de substituir e resposta Os jogadores fazem essa pergunta há muito tempo Nossa, tá E o bunker... Eu quero saber O que eu quero saber Quinto andar do bunker alfa Helicóptero Ah, galera Sempre pergunta isso aí também Cadê? Né? Aí agora vem o negócio Carregamento do jogo, mano Vai melhorar o carregamento? Vai mudar a imagem do carregamento Não, legal, tá Mas, pô Atualiza a tela de carregamento muito em breve E pretendemos fazer o regularmente Nossa, vai ter uma imagem nova O jogador... Pergunta Os jogadores terão oportunidades de obter itens arquivados de interiores Interiores e decorações, né? Frequentemente A resposta Frequentemente Vemos seus pedidos para isso Estamos considerando essas possibilidades Teremos que levar em consideração algumas nuances técnicas, né? Mas faremos o que pudermos, né? Galera Resumindo Eu vou comprar pacote Na loja Você compra Compra, compra, compra Tô vendo que tá todo mundo perguntando sobre esses itens E eles eram pagos Então se voltar vai ser mais calo Você vai comprar Vai ser naquele pacote só tudo Você vai comprar Por 29 É 23,95 Entendeu? 23,95 Aí vai vir um pacote Depende também, né? Se for um pacote meio básico É 23 Agora se for, por exemplo A clareira Uma lareira Um negócio assim, né? Vai ser 63 e 72 Acabei de inventar esse número aqui 63 e 70 O que eu tinha falado? 72, né? Então é isso daí que eu vou colocar na loja E compra, compra, compra Compra que você vai se divertir muito no jogo Compra Beleza, galera? Então essas aí São as novidades aí, né? Vamos ver, né? Eu brinquei bastante Mas Bunker não falaram nada Helicóptero não falaram nada Que mais que eu tô esquecendo? Põe uma bicicleta aí, véi Para, põe uma bicicleta aí Cadê a bicicletinha? Não tem uma bicicletinha, véi Tô zoando Mas tem tantas coisas aí, né? Não, vai ficar legal O carregamento Mas eu Não me importo É, essa é a realidade Eu não me importo Se fosse mais Se falasse que ia melhorar O carregamento Ia ser mais rápido Pode ficar a imagem Quanto tempo te for Ah, né, galera? Agora Então é isso Deixem nos comentários aí O que você queria realmente Que mudasse, galera Né? No jogo Tem tantas coisas aí, mano Eu chutei aqui Mas, ó Floresta Vermelha Tem o Bunchar Não ficar dando uma lista aqui De tudo que precisar Vamos esperar a próxima Não sei se responderam algumas aqui Vamos esperar a próxima lista Eu trago aí pra vocês Tá, galera? Tamo junto Deixe seu comentário aí Sobre isso Likezão pra frente Descer Um grande abraço Fico Fico